Inclusive, isso veio da página Figuras Públicas com Possíveis Transtornos Mentais no Facebook. Qualquer reclamação, os senhores se dirigam a esta página que publicou isso aqui. I'm sketching! Após polêmica com o ator Gustavo Sketch, que participou do live action da Turma da Mônica, o SBT, o Silvio Brincando de Televisão, decidiu suspender por tempo indeterminado a exibição da Turma da Mônica no Bom Dia e Companhia. A decisão final foi da senhorita... Legal que tá escrito isso. Foi da senhorita Silva Abravanel. Por exemplo, se você colocar a frase-chave entre aspas Turma da Mônica no Twitter, só vai aparecer falando sobre o fetiche do ator em merda. A estreia do desenho seria na manhã desta segunda-feira, dia 10, dia 10 de julho, mas os telespectadores foram surpreendidos com a sua não exibição. O desenho foi totalmente prejudicado e preocupa o próprio Maurício de Souza e produção do filme. E vamos ao contexto, né? Livro escatológico de ator da Turma da Mônica entra na lista de mais vendidos após polêmica, como o Paul gosta, né? É a versão digital, só pra constar, eu acho. Ah, ainda bem, porque se fosse o físico era pior ainda, né? Não! Pelo contrário, o físico teria mais utilidade. Você pode usar pra calçar uma porta, prender alguma coisa. Limpar a bunda. O livro que era Skat, escrito pelo ator Fernando Mais da Turma da Mônica Lições, sobre o pseudônimo de Gustavo Skat, atingiu o topo de vendas da Amazon brasileira após uma polêmica do último final de semana. E, no caso, foi o final de semana retrasado, né? Pra quem tá ouvindo esse podcast na quarta-feira, dia 19 de junho. A obra serve como um guia... Olha bem! A obra serve como um guia sobre a prática sexual envolvendo merda... Não vou falar pésio, é muito complicado, né? Ninguém vai entender. Fezes, mijo e peido. De acordo com a plataforma, o livro de Gustavo Skat se tornou a obra dedicada a pessoas de mente aberta... E outras coisas abertas também, pelo jeito, né? Mas vendida na categoria ficção erótica. Aí abre jaspas para a sinopse. Este livro traz textos autorais de Gustavo Skat, um cara bissexual que, desde a infância, descobriu seus desejos escatológicos e, aos 23 anos, ficou conhecido por criar um blog para encontrar e ajudar outras pessoas. O livro traz suas lembranças, as explicações dos seus setistas e seus porquês, origens, gatilhos, conselhos e cuidados, como encontrar pessoas, consulta com psicólogo, dicas de como praticar matérias curiosas e relatos de experiências sexuais sujas, né? E o cara, ele é um audiçoado duas vezes, né? Porque, além de ele gostar de merda, ele ainda é bissexual. Ou seja, ele tem vontade de comer todo mundo que aparece na frente. Ou pior, ele tem vontade de cagar em todo mundo que aparece na frente. É, exatamente. Ele tem fetiche por merda de homem e de mulher, né? Não tem problema pra ele. Vamos lá. Fetiche escatológico. A internet entrou em estado de choque no sábado, dia 8 de julho, após o ator Fernando Mais... Caraca, o que é que tem o sobrenome dele, pelo amor de Deus? Ser descoberto como responsável pelo pseudônimo Gabriel Sketch. Eu não sei o que é pior, se é o nome dele ou se é o pseudônimo. É bom que se um dia ele tiver um serviço de streaming com o nome dele, vai ser o Fernando Mais Mais. The Discovery Plus, Paramount Plus, Star Plus... Ou seja, será um plus a mais na carreira dele, entendeu? É, exatamente. A situação foi revelada por conta de uma tatuagem do artista, ou seja, não façam tatuagens aparentes. Após assumir ter fetiches escatológicos, o artista lamentou a reação negativa e espantosa dos internautas. Ele ainda aproveitou o ripe para fazer piadas com a situação, embora estivesse sofrendo com os ataques. Está acontecendo o maior medo da minha vida e eu não fiz nada de errado. Aí eu concordo, não fiz nada ilegal. Eu só tenho um gosto diferente, assim como você lá no fundo deve ter também. Os comentários do público repudiaram o ator, principalmente pelo seu envolvimento em um filme destinado ao público infantil. Com isso, o Fernando pediu para que não associasse... Ah, não existe isso, né? Ele pediu para que não associasse suas preferências sexuais incomuns com a sua carreira artística. Se ele chegasse ao público e pedisse para a gente não imaginar uma vaca no pasto, eu acho que ele obteria mais êxito do que fazer esse pedido que ele acabou de fazer. Exato. Não associem os trabalhos que eu fiz a isso. Esse trabalho que vocês associaram na internet está gravado há três anos. Você já assistiu a isso aí comendo pipoca, vendo a minha cara e nem lembra, finalizou ele. Ele assistiu comendo nela. A gente assistiu a esse filme e a gente estava focado muito mais na Isabelle Drummond de óculos do que nele. Eu gostaria de começar falando que esse cara é o meu herói. A partir de hoje eu vou fazer um pôster, eu vou emoldurar aqui na minha casa, porque o cara conseguiu fuder a Turma da Mônica legal. Primeiramente, os caras não passaram o desenho lá no SBT, que ia ter, não sei o quê. Aí você procura na internet, qualquer coisa de Turma da Mônica só aparece ele. E, cara, o mais sensacional disso tudo é que, que nem o Ricardo falou, ele nem falou nada no filme. Tipo, acho que se somar todos os momentos que ele apareceu nesse filme, que inclusive tem um react que a gente fez e que tem uma parte que aparece ele lá e tal, cara, eu acho que dá no máximo 15 segundos. Então, tipo assim, o cara conseguiu ser tão foda de um jeito bizarro que os 15 segundos que ele participou do filme foram mais famosos do que a própria repercussão que o filme teve quando ele foi lançado. Porque, por mais que tenha matéria paga e gente querendo pagar pau pra Turma da Mônica e não sei o quê, a verdade é que todo mundo cagou e andou, né, desculpem o trocadilho, pra esse filme. Então, mano, sensacional. E depois eu vou fazer uma denúncia relacionada ao YouTube e tal, e esse negócio aí de falar que prejudicou isso e aquilo, Turma da Mônica. Mas, só pra finalizar em relação a esse cara, né, tipo, realmente o cara tem um fetiche extremamente bizarro, que nem ele falou ali, não é ilegal, só que isso é uma coisa que ele realmente deveria procurar ajuda médica, porque, tipo assim, é normal as pessoas terem aversão à bosta, porque, através da merda, você pode pegar doenças, você pode, né, ter vários problemas. Foliformes secais. É, tipo, se o cara, ele conseguiu quebrar essa barreira de sentir nojo e tal, ele realmente deveria procurar ajuda. Porém, pelo que tá falando ali, no livro dele até tem algum capítulo, alguma coisa que ele comenta sobre consulta com psicólogo. Então, eu tô até curioso pra ler sobre isso. Eu acho que eu tô quase comprando o livro dele, pra ver o que que tá escrito sobre isso. Então é isso aí, essa é a minha opinião do grande mestre da escatologia. Ah, e eu gostaria... É, o cara esquete, né? Eu gostaria que ele fizesse um Fiat com o Moisés Xerapido. Até os dois têm tatuagens e tudo mais. Na verdade, eu ia sugerir que ele fizesse um Fiat com o Dudu Camargo, né? O que eu queria destacar aqui, cara, é a repercussão que deu, entre todos que repercutiram esse caso, o Felipe Neto, né? A necessidade que o Felipe Neto tem de ficar bem com todo mundo, que primeiro ele foi na onda e, normal, como todos nós fizemos, a gente ficou assustado. A gente ficou, tipo, barbarizado com toda essa história. E o Felipe Neto, o que ele fez? Ele foi pro Twitter e meteu o pau no cara. Aí, pouco tempo depois, ele pega e lança um tweet, dizendo que tava pensando, que não tem nada a ver prejudicar a carreira do ator, só porque ele tem um petiche bizarro, não sei o quê. Então, primeiro, ele deu a martelada no cara e depois foi querer pedir desculpa, né? Essa necessidade que o Felipe Neto tem de ficar, né? Tipo, pousar de bonzinho pra todo mundo, né? Isso que eu tenho a destacar nessa história toda. Isso que o Gustavo Scott falou, né? O Fernando Mais falou, não sei se queiram chamar. Tipo, ah, não podemos associar a minha vida pessoal com o que eu fiz no filme ou com a turma da Mônica. Tipo, a gente sabe que isso funciona na teoria, né? Não funciona na prática. Qualquer busca que você vai fazer no Google relacionado ao filme, ao desenho, ao gibi, vai parar no Fernando Mais, no Gustavo Scott e o gosto dele por merda. Se realmente fosse pra se separar do que o ator gosta, do que o personagem fez e tudo mais, a própria imprensa não estaria dando a repercussão que tá dando pra todo esse caso. Que não sei o quê, mas a gente sabe que isso não funciona na prática. Não, eu só gostaria de dizer que esse cara aí precisa arrumar ajuda psicológica e dizer que o... Aceitar Cristo. Aceitar Cristo como seu salvador, até porque ele é nosso irmão, ele é, enfim, tudo pra nós. Só se for teu, meu exemplo é. É, tua mãe também deve ser. Não, porque se ele fosse irmão da minha mãe, ele não seria teu irmão, porra. Ele seria teu... É, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O meu pai é gay. É, né? Esse cara precisa da ajuda psicológica séria, né, bicho? Eu não consigo, sabe? Eu não consigo imaginar alguém gostando de levar a cagada na cara. Eu acho que o Necrocote gosta. É, deve, talvez, né? Mas são tudo xarope igual ele, né? Então, enfim. Porra, tem tanta coisa pro cara ficar tarado. O cara é tarado em merda, né, bicho? Tipo, olha, dá pra querer. Alerta, alerta, alerta. Então, a denúncia que eu tenho a fazer aqui é que, assim, eu não sei o poder que a Maurício de Souza Produções tem sobre a mídia, mas aparentemente eles mexeram, né, os pauzinhos deles e eles conseguiram meio que dar uma abafada em algumas redes ou coisa parecida. Porque, assim, a gente nem é importante e até a gente foi meio que afetado por isso daí. Porque, assim, nós fizemos quatro vídeos que eram de reacts de coisas relacionadas com a Turma da Mônica. E em todos esses quatro vídeos, quando eu fui verificar, os comentários estavam desativados. Só que o que que acontece? A primeira vez que eu fui ver lá era pra confirmar se esse cara aparecia ou não no react que a gente fez lá desse filme aí, Turma da Mônica Lições. E aí eu vi que ele aparecia e tudo bem. Só que daí eu vi lá, ah, os comentários estão desativados. Aí o que que eu pensei? Bom, eu acho que eu devo ter feito cagada na hora que eu fiz o upload do arquivo na época e eu acabei deixando com os comentários desativados. Foi o que eu pensei. Só que daí quando eu vi, os outros quatro vídeos, os outros três vídeos também estavam assim. E eles eram, tipo, os únicos vídeos que estavam com os comentários desativados. Então, ao que tudo indica, de alguma forma, o YouTube, ele desativou propositalmente os comentários nossos relacionados a esses vídeos da Turma da Mônica. Provavelmente ele deve ter feito isso com outros canais também. Então, isso é realmente uma filha da putícia, assim, de um nível gigantesco. Porque, tipo assim, você nem tá avisando. Você tá sendo pau no cu. É tipo, o cara só vai descobrir que os comentários foram desativados se ele for lá e ele ver por conta própria. Daí eu fui lá, tive os comentários de volta. Tanto que daí apareceram de novo lá o pessoal que tinha comentado na época que o vídeo foi pro ar e tudo mais. E só pra fuder, eu fui lá nas palavras-chave e coloquei lá Gustavo Schetti também. Só pra ver se mais pessoas conseguem ver essa porra aí também. Eu gostaria de dizer que eu discordo da afirmação do Robson de que nós não somos importantes por dois motivos. O primeiro é que todos somos importantes aos olhos de Deus. E o segundo é que nós somos, segundo o pessoal da TRG, humoristas. E o segundo é que nós somos, segundo o pessoal da TRG.